Olá, seja bem-vindo ao canal H.P. Ekenaton, meu nome é Carlos e estamos aí para mais um vídeo. Eu espero que você tenha assistido os últimos podcasts sobre este aprofundamento que a gente tem falado sobre os arquétipos e trazendo a potencialidade da reação passiva que existe dentro de você. Falando em reação passiva, é muito importante você entender este ponto, porque aí, nesse detalhe, é onde a gente mais trabalha. Ou seja, a reação passiva está em você utilizar as formas específicas, as formas escolhidas, para as reações cerebrais próprias e principais que você deseja ter em seu ser, nas suas atividades do dia a dia. Um ponto importante para a gente estabelecer aqui, que a reação passiva, ela na verdade, é muito poderosa. Ela é aquela que vamos falar do lado negativo das coisas, quando a pessoa passa por um trauma de infância. No momento que ela sofre aquele trauma psicológico, às vezes por anos a fio, aquilo não se traduz em energia naquele momento. Mas então, quando ela se torna um adulto, ou ela entra num relacionamento, toda aquela energia começa a se manifestar na vida dela. A maioria das pessoas tem produzido, às vezes, tragédias, maus casamentos, fica em empregos que não gosta, faz atividades, busca objetivos dos quais não tem nada a ver com ela. E isso tudo é um ponto da reação passiva que existe dentro dela. Portanto, quando nós trabalhamos com arquétipos e formas, nós trabalhamos com as reações passivas que existem dentro de nós. Toda forma causa uma reação. E essa reação de início, ela não aparece, ela não se demonstra. Portanto, ela vai se manifestar no momento que você utiliza essa energia. Por exemplo, a força de um arquétipo como o do tigre. Ao trabalhar com o tigre, por isso que é um arquétipo muito perigoso, assim como a águia, a coruja, são arquétipos que produzem energia muito forte e se você não está habilitado a utilizar ela gradualmente ou dominá-la na hora que necessita, você pode usar um excesso de força, um excesso de agressividade que é desnecessário para aquele momento. A força deve ser controlada. Ou seja, quando o engenheiro faz uma barragem, ele calcula exatamente o acúmulo de água em quantidades cúbicas que vai ser reservada ali. Para resistir aquela quantidade cúbica de água, é necessário tantos cálculos de cimento, ferro, temperatura, proporção, inclinação. Para isso que tem que ser uma pessoa gabaritada a calcular tudo aquilo, experiente. Ninguém vai pegar um grande projeto e jogar nas mãos de quem não entende. Portanto, da mesma maneira quando eu digo reação passiva, quando nós trabalhamos com os arquétipos, você começa a acumular uma energia, acumular uma potencialidade. E isso tem que ser canalizado na direção correta e na hora certa. E aí está um dos grandes segredos da reação passiva, que você deve ir trabalhando pouco a pouco, testando a sua energia pouco a pouco para isso. Mas primeiro você trabalha passivamente, você faz este acúmulo, você produz esse trabalho de quanta energia você quer, de quanta energia você precisa para trabalhar algumas questões que tem dentro de você. Por exemplo, alguns tipos de sofrimentos ainda estão dentro de você. Algumas humilhações do passado, alguns treinamentos que foi treinado e não foi utilizado, tudo está aí dentro, condensado dentro de você. Trabalhar com os arquétipos muitas vezes nos traz projeções do tipo, usar energias que estão paradas na direção da produção da energia do arquétipo que você deseja. Portanto, quando você trabalha com águia, com coruja, com tigre, digamos os arquétipos mais agressivos, mais fortes, é necessário entender bastante deste assunto, sentir este assunto. Porque, infelizmente, eu vou dizer para você que você vai fracassar. Você vai falhar enquanto você for tentar dominar a força de um arquétipo. E você vai... Muita gente aqui já tentou. Já tentou pegar e colocou a águia na sua vida e não deu certo. Não deu certo porque não soube utilizar gradualmente a reação que aquele arquétipo iria causar dentro de você. Inicialmente, você não enxergou, você não viu como a coisa estava funcionando. Os detalhes, enquanto você projetava o exercício de, por exemplo, olhar por dois, três minutos para o arquétipo. Passivamente. E aí aquilo começa a trazer a reação. Aquele... você começa a reconhecer. Portanto, se você está interessado em utilizar um poder como esse, já entenda que toda energia irá acumular primeiro dentro de você, e depois ela irá soltar na direção. Ou seja, ela tem que sair para fora. Se você jogá-la num ponto, será de muita importância e você conseguirá atingir objetivos, terá êxito, entusiasmo que antes você não tinha e detalhe. Sem precisar pensar em nada. Não precisa ficar fazendo grandes coisas, grandes projetos, grandes pensamentos. Um quando se lida com a forma correta. E cada um, quando encontra a sua, e começa a trabalhar, e faz essa experiência, e depois acaba me falando que deu certo. Recebo bastante e-mails e pessoas que falam os efeitos que têm causado em suas vidas. Desde uns que utilizam a coruja na hora errada e perde o sono à noite. Há quem comece a brigar com seu chefe e é demitido do emprego quando usa a águia. E tudo isso já foi falado por outros estudiosos de arquétipos. O que o meu canal tem de diferente das outras pessoas que falam? Eu não sou melhor do que ninguém. Acontece que eu indibruço um pouco mais a fundo, estudando o efeito da dopamina na pessoa, a parte hormonal que causa na pessoa, os testes, como você usa uma forma, quando você vai num lugar, num outro, como que funciona tudo isso, essa leitura do cérebro nessas linhas, nesses riscos. Portanto, o que eu tenho aprendido é que existe esse treinamento da reação passiva. Esse treinamento passivo que depois produz uma reação. Ou seja, o problema vem e de repente você, quando vê, você já está reagindo, agindo com lugar, com determinação, com foco, cumprindo o seu dever de justiça, de honra naquele momento, se levantando na cadeira, inesperadamente, quando antes você ficava ali parado. E da onde vem essa energia? Da onde vem isso? Como é que isso começa a entrar em você e nutrir? Isso já está dentro de você. É a reação, você estava parado, condensado, e aí aquilo começa a fluir para fora. Portanto, pense um pouco nisso. Este treinamento é baseado principalmente nesta reação passiva. Para ser um adepto deste método, você precisa ter a capacidade de ser um observador, principalmente de si mesmo e da sua reação nas coisas externas a você. E, por fim, definir o que realmente lhe agrada, o que gosta e o que dá força, o que dá entusiasmo a você. Eu realmente quero que você compreenda este ponto da reação passiva, porque você a tem. Eu gostei do exemplo da barragem, porque é assim que nós somos. A barreira somos nós mesmos, mas a energia vem de dentro para fora. Portanto, chega uma hora que ela eclode, ela explode, mas se você fez o diferente, você terá um resultado diferente. Àqueles que não se utilizam, há inúmeras formas que tornam as pessoas passivas, que paralisam as pessoas, as mantêm exatamente onde elas estão. Ou seja, um exemplo clássico hoje, é claro, as pessoas, uma criança passa 3, 4 horas na frente de uma televisão. Como você paralisa até a energia de uma criança, que é cheia de energia, cheia de pique, que se você for brincar com a criança, você não aguenta a energia dela. Mas se põe na frente da televisão, pronto, ela acalmou, ela fica ali quieta, prende a atenção dela. Como que funciona isso? Por que a pessoa paralisa? Reação passiva. Por que existe a reação passiva? Alguém estuda isso. Alguém sabe como funciona isso, este mecanismo. E você? Agora vai ser vítima disso? Até quando? Hoje nós temos os nossos tablets e telefones nas nossas mãos. Até quando você vai ser vítima disso? Ou vai começar a ser vítima disso também? Tem até problema na coluna, porque olha para baixo, para um celular. Ande pelas ruas e veja o tanto de passividade que existe. Existe muita passividade. Reação só a de consumo. A de desejo, a de querer. Nunca a de opinião. A reagir para ter uma outra opinião. Gostaria que você pensasse um pouco nisso. Ok? Um abraço aqui do Carlos e até mais. Um abraço aqui do Carlos.